FALANDO DE GUERRA Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra Primeiramente eu quero aqui agradecer a todos os inscritos do canal e principalmente ao inscrito Isaías Ribeiro Pelo apoio recebido, como vocês sabem semana passada eu perdi o meu padrasto que para mim era muito mais que um pai Ele era o meu amigo, então a todos os inscritos e principalmente ao Isaías Ribeiro Que tem se proposto a ajudar grandemente o canal, inclusive com mensagens confortadoras através do whatsapp O meu muito obrigado No vídeo de hoje, os Estados Unidos se retiraram da Síria e deixaram os curdos a própria sorte Para você entender a relação entre os curdos e os norte-americanos, vamos voltar um pouco no tempo No auge do Estado Islâmico, o grupo terrorista que surgiu no Iraque e começou a atacar o território sírio Os Estados Unidos fizeram uma aliança com os curdos para derrotar esses terroristas Vale lembrar pessoal, eu vi uma análise feita por outro canal Onde atribui a derrota do Estado Islâmico única e exclusivamente aos Estados Unidos e aos curdos O que não corresponde à verdade Desde 2014, os Estados Unidos já estavam operando na Síria com ataques aéreos Juntamente com uma coalizão internacional E de 2014 a 2015, inacreditavelmente, o Estado Islâmico só cresceu em número de terroristas E também como o aumento do seu poder de fogo A Rússia passou a intervir em 2015, quando o Estado Islâmico dominava praticamente 70% da Síria O ditador ou presidente como queiram, Bashar al-Assad Já estava prestes a ser deposto do poder Porque estava perdendo a guerra para o Estado Islâmico Os russos, temendo que Bashar al-Assad viesse a cair do poder Resolveram interferir Os russos também, vale lembrar que tem uma base naval em Tartus Os russos temiam perder essa base com a queda de Bashar al-Assad Então, a única maneira disso não acontecer foi intervir diretamente E quando os russos chegaram pessoal, eles chegaram bombardeando tudo e a todos Para eles, todos eram terroristas, frente ao Nusra, Al-Qaeda, Estado Islâmico Enfim, os russos chegaram atacando todo mundo Não somente o Estado Islâmico, como eu acabei de citar, operava na Síria Como diversos outros grupos rebeldes Para os Estados Unidos, grupos de oposição eram chamados de rebeldes moderados Que inclusive eram apoiados pelos Estados Unidos Então, nesse cenário, tínhamos os Estados Unidos, os kurdos, o exército sírio E a Rússia atacando o Estado Islâmico Mas vale lembrar que esses rebeldes moderados e também os kurdos Não lutavam somente contra o Estado Islâmico Mas também contra o governo de Bashar al-Assad O que isso ia completamente de contra aos interesses russos Justamente porque os russos temiam perder a base naval de Tartus Com a queda de Bashar al-Assad Pois bem, chegamos ao dia de hoje com o Estado Islâmico praticamente aniquilado Pois os russos chegaram atacando com tudo que tinham direito Com caças, helicópteros, mísseis de cruzeiro, tropas, enfim Os russos empregaram uma força descomunal para derrotar o Estado Islâmico E atribuir a derrota do Estado Islâmico somente aos Estados Unidos e aos kurdos É pura hipocrisia Inclusive eu tenho um vídeo no canal, o primeiro vídeo do canal Falando a respeito desse tema Sobre a participação dos Estados Unidos Que ficou de 2014 a 2015 Atacando, bombardeando a Síria E o Estado Islâmico só aumentava em número e também poder de fogo E quando os russos chegaram, como eu disse O Estado Islâmico dominava praticamente 70% da Síria Então a partir desse ponto Temos os kurdos que receberam treinamento Receberam veículos, armamentos Enfim, tudo dos americanos Lutaram bravamente contra os terroristas em solo E tiveram grande apoio aéreo dos Estados Unidos E agora, com praticamente o Estado Islâmico aniquilado Os Estados Unidos se retiram da Síria E deixam os kurdos à própria sorte Mas por que os kurdos estão à própria sorte? Porque a Turquia resolveu atacar o norte da Síria Onde tem uma zona, uma espécie de zona desmilitarizada E os Estados Unidos e a Turquia traçaram Dentro do território da Síria Então a partir disso Os turcos começaram a atacar Bombardearam mais de 219 alvos Muitos kurdos já morreram E recebi a notícia de que um soldado turco também havia morrido E essas notícias, pessoal Nós vamos atualizando constantemente Porque em uma guerra Esses números aí tendem a aumentar de lado a lado Então, para vocês entenderem Por que a Turquia está atacando os kurdos Dentro da Turquia Tem um povo kurdo Do grupo PKK Que é considerado um grupo terrorista Pelos turcos E na Síria Também Há um grande número do povo kurdo Inclusive Do YPG e SDF Que são outros grupos que não tem Ligação com esse grupo PKK Que está na Turquia Mas os turcos Não entendem dessa forma Acham que Esses grupos que estão na Turquia São uma ramificação Desses que estão lá Por isso eles resolveram atacar Porque a Turquia teme perder Parte do seu território Para os kurdos Então até Enquanto os Estados Unidos Estavam ali presentes Os turcos não atacaram Quando os Estados Unidos Se retiraram Os Estados Unidos Sabiam que a Turquia Iria atacar E deixaram Os kurdos Como eu já falei A própria sorte Os kurdos Receberam treinamentos Como eu disse E material bélico Também dos Estados Unidos Então derrotar os kurdos Também não vai ser Tarefa fácil Para a Turquia Lembrando que Todo esse combate Está dentro Do território da Síria Vamos ver qual vai ser A reação Do governo sírio De Bashar al-Assad E também da Rússia Mas por que Que os Estados Unidos Se retiraram Quando o presidente Norte-americano Donald Trump Assumiu o poder Uma de suas metas Era retirar A tropa Norte-americana Da Síria E assim Ele O fez Lembrando pessoal Que Logo logo Vai ter eleições Nos Estados Unidos E o presidente Donald Trump Quer se reeleger Então Diante disso tudo É uma estratégia Geopolítica Mas que não deixa De ser Uma traição Se você olhar Pelo ponto de vista Dos kurdos Que tanto ajudaram Os norte-americanos A combater O Estado Islâmico E agora Não tiveram Apoio dos Estados Unidos Em relação A Turquia Donald Trump Afirmou através Do Twitter Que tem três opções Para a Turquia Uma é enviar militares Para lá E derrotar a Turquia O que eu acho Isso muito pouco provável Outra ação Seria As sanções econômicas Contra a Turquia E a outra Seria Uma mediação Entre os turcos E os kurdos O que eu também Acho muito improvável Visto que os Estados Unidos Estavam lá Não conseguiram Fazer essa mediação E agora Com ele se retirando De lá E os turcos Atacando Realmente Vai ficar muito difícil Essa mediação Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham entendido Por que a Turquia Está atacando Os kurdos São um povo Que não são bem vistos Nem pela Turquia Nem pela Síria Nem pelo Iraque E nem pelo Irã Mas por que? Porque eles querem Formar um país O Kurdistão E para formar O Kurdistão Eles tem que pegar Áreas Desses países Citados E obviamente Nenhum desses países Querem perder Parte de seu território Inclusive o Irã Começou a fazer Um exercício Militar Próximo A fronteira Da Turquia Justamente Imaginando aí Uma suposta invasão Dos kurdos No seu território Ou refugiados Algo parecido Mas os iranianos Estão atentos A isso daí Vamos esperar Para ver Pessoal Como que vai Decorrer daqui Para frente Os turcos Chegaram Atacando Com tudo Os Estados Unidos Os turcos Como eu disse Não querem Ao meu ver Não querem Mais problemas Com os turcos Visto que os turcos Já tiveram Grande participação Principalmente No desenvolvimento Do caça F-35 Onde eles foram Expulsos Do programa É um país Que faz parte Da OTAN E por esse motivo Os Estados Unidos Não querem Mais problemas Com os turcos E os Estados Unidos Sempre foi Criticado Pela Turquia Por apoiar O povo Curdo Então é isso Pessoal Qualquer coisa Eu volto Para atualizar Essas informações Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo